Hoje não vamos banir Endau, baniremos Uller. Qual o melhor horário para jogar Ranked e não pegar essas filas do submundo? Não existe. Eu sou do Brasil. Brasileiro streamer do Brasil. O que eu jogo agora? O que eu jogo agora? O que eu jogo agora? Nox em duelo? Pelo amor de Deus! Na Conk já é ruim? Imagina em duelo. Morgana é legal, mas eu jogo agora esses dias. Está querendo duel? Na minha principal eu estou mestre e nessa conta eu estou diamante 1. Se eu ganhasse eu pego mestre? Não sei. Um tiro é legal, hein? Um tiro é legal, hein? Um tiro é legal, hein? Erribou ou Lorum anti-ban ou Cronos? Não, o cara baneu o Lorum. O cara teve bons bons bans. Ah, Live caindo! Não cai não, não cai não live. Não cai não live, olha oi, rapaz. Espera, ia pegar o dele eu acho, mas não sei o que eu vou jogar ainda. Guerreiro, Hunter, Guardian. A Sass é legal, hein? Uh, um Mercurizinho da massa, dá ali. Aí o cara vai pegar um Counter-Pick, porque eu peguei ele cedo. O cara vai pegar Tsukuyomi, que tem desarme. Pelona, Fafni. Nith? O pai da de Nith? 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 Ainda bem que o cara não pegou Belona, eu tava fudido se o cara pega Belona. Nith é chato se o cara manjar. Eu lembro que... Sabe aquele outro mapa lá? O mapa do... O mapa do... O primeiro mapa do duelo... Se eu não me engano, tem um duelo meu naquele mapa que eu toco de Mercur contra o Manif, foi muito difícil. Já faz uns anos, né, que eu quero ver essa partida, mas foi muito difícil, eu lembro. X, X, Soldier, X... X, X, 1, 2, 3. Faltou só o BR ali. É, ó, mapa medieval. Ou eu era Nith e tava contra um Mercury. Eu acho que eu era o Mercury e tava contra uma Nith. Esse cara tem nick de bronze. Como é que é um nick de bronze? Faltou o BR aqui, né? Se tem xixi, já sei que tem no máximo 12 anos. Mas e se o cara criou a conta com 12 anos e hoje em dia a conta dele já é velha? E aí? Qual que é o seu argumento? Sabe como você sabe se a pessoa tem 12 anos quando tem o Uchiha? Tipo, você vai ver que tem um cara chamado Bruno Uchiha. Ai, misdãos, tá... O básico dessa skin tem barulho. O que é engraçado, velho? Vocês viram a matemática, filho? O que a gente manja da matemática? Pode ser em Golden Blade eu não consigo, né, velho? Sem Golden Blade eu não consigo, rapaziada. Bom que agora eu já fechei ela. Fica aí pra você ver. Fica! Ai, NFzinha, fica. Ah, eu não vou matá-la não, velho. Eu errei a meu dash, velho, se fuder. Ela abriu a loja, né, velho? Ela abriu a minha ult não foi pra acertar, né, primeiramente. Minha ult foi pra chegar perto dela. Mas o dash trollou, né? Eu não sei, filho de puta. Nossa aí, mana velho, o Mercury gasta muita mana Vou ligar pelo menos É o Breast Preach que faz agora, de Mercury? Não tem equipador de Mercury, ou será que era uma das Katanas? Caralho! Caralho! Mercure é o Farmas, ele só quer chegar no It Gamer Dominância do primeiro? Ah, como que você pegou nele velho? É o jogo mentiroso do caralho Como que a minha atriz não pegou nele velho? Pô, minha atriz ele pegou hein? Jogo da miséria velho Ah, ele pegou hein? Pô, e Shaiva agora é viável né? Porque antigamente Shaiva não estava bom, porque você fazia manequim E de manequim você não precisava de Shaiva Porque eu não acumulava os stacks de ataques de debuff Agora é viável né, mano? Um vez mais ele voltou só para duelo Ele não voltou para a Conk Para a Justa, para a Conk Justa na conquista Justa na conquista E aí 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 A gente cura de próximo eu acho Vai ser bom Cortar as potes dele Cortar a 2 Um possível left shield Que ele pode fazer também Pô, minha, a gente já foi quase embora velho Caterally Caterally Para os atendimentos Mas não vai ajudar Não é agora É muito mais Deve ser imune a nevoa que é ruim E aí Fala que ele ia descendo, ele fica no range da torre, aí o que eu faço? Ela alagou bem na hora que ele precisou, né, velho? Ela alagou bem na hora que ele precisou, né, jogou bonito do caralho Ah, que saco, a DC fica muito de longe limpando o Minion Deixa doxyblade, ou não, que se quando vai para o meu back Ah, não se pulou, dar-tea nem muito mais longe do que deveria ta Não, o B fechamento é o Toxibleach Daí tá meio chato, de verdade Ele alaga na hora que ele precisa, velho, esse corno manso do caralho Você pode perceber que na hora que ele ta fightando comigo ele começa a acelerar Ele puxa a quinta marcha ali e já era Vou ir pra caralho aqui, eu acho É só quando ele precisa que ele acelere pra caralho Vai corno É É Você pode acelerar um pouco, minha filha, você ta alagada de um jeito muito suspeito, viu, minha lifezinha do coração Para meu back aí, filho da puta Para meu back aí, para mais uma vez Para meu back Idiota Tomar no cu, porra Caralho, mano Esse ai mereceu pra caralho, vai Olha Essa life ta muito rapidinha, velho Deve ta com ping alto ou ta com aquele famoso ping alto, né, entre aspas Quase morreu pra máfia dos Minions Tudo só pro controle Irmãozinho, eu fechei o meu serrated, você não aguenta mais a trocação Ah, essa torre aguenta, né, isso que é foda 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 Meu boi foda-se Ai, vai Tô me comendo a toa em 600 O que eu faço de próximo? Mais uma katana? Fazer crítico Foda-se É, Zack Agora já veio pra crítico Escuro Ativou os spins ai, não quero mais não Esta ruim Outro Ai! Eu preciso de recuperar! Minha torre caiu, se pá! Minha torre do meio está sob ataca! Minha torre é muito lento! Ui! 7 HP! Eu quero dar pra ir 7 aqui e puxar um burdinho, mas na moral E se ele rouba ele, ele rouba o burdinho Pra uma torre de 7 HP Aí mesmo se minha torre cair, ele não consegue fazer o burdinho pra levar a minha fênix Eu queria muito fechar esse meu item, mas não vai rolar não Ai, isso é muito chata, velho, de verdade Eu acho Ela tem muito jeito de sair, tá ligado? Meu buff, foda-se Mano, tá nível 20 já e só temos um kill de um lado e zero do outro Eu quase morri umas vezes ali Mas não sei se eu posso trocar a minha Late Game, a minha Golden Blade Pra alguma outra coisa Ai, 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 minhão, minhão Minhão! Filha da puta! Ah, mano Eu tenho que parar com essa manhã de dar dive, velho Eu tomei 1184 da fênix Tomar no cu! Agora eu vou fazer Death Bringer E vou trocar essa aqui por mais crítico Antes cura esse papo Porque ela tá com a cura e tá com a life steal Ah, mano Você me manda abordar um x em uma touca sua? É que a maioria A maioria tem coisa na frente já, tá ligado? A maioria pelo menos tem Ah, mano, um cara de fênix Tomar no cu! Tem que parar com essa manhã de dar dive nos outros, velho Até indo pra Ixayval, será? Vai ser chato o Ixayval Ou o Atalanta, né? Ou deve ser o Ixayval mesmo Não vai fazer cristo também. Nossa, eu mandei... eu fiz muito o Ronaldinho nela, né, velho? Ah, vou pro Bull Demon. Surprising. Não vou porra nenhuma. Eu meti muito o Ronaldinho aqui nele agora. Vou pro Demon. Ah, Nifzinha. Eu vou pro Bull Demon. Vou. Confia. Dá um daninho aqui pra aproveitar, né? Enquanto eu posso, porque ela tá morta. Ela não tô em mim, afinal. Não, GG não é real. GG. Partidinha longa do caralho. Meu Deus do céu, cara. Vamos ver se eu peguei mestre antes de... Eu tava com 90 e foda-se pontos ali, eu acho. É, 18 minutos numa... Ah, peguei mestre. 18 minutos numa con que num duelo é longo, velho. GG, GG, GG. Peguei mestre de novo. Foda-se. Tchau. Tchau.